Respeita! Respeita! Tem que botar um filme! Rodrigão! Calma, eu vou tirar foto com tudo Ai, desculpa! Ei, Gordinho! Depois do show! Ei, eu vou pegar do show! Ei, eu vou pegar do show! Depois do show! Depois do show tu tira foto? Depois do show eu tiro foto! E olha, tudo muito de fome aqui! Você é na fila do SUS aqui? É a fila do SUS! Fila do SUS! É a fila do SUS! É a fila dos desesperados! Deus te vê na sua landa! Eu preciso de ajuda! Comida! Ele fala igualzinho! Deus te vê na sua landa! Fome! Oh, oh! Pequeno! Ele fala igualzinho! Muito obrigado! Obrigado! Eu sou do... Afeganistão! 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 Aqui é afeganistão! Tu é dinossauro! Vocês assim e as moças aqui, tudo... Eu sou do Michelle! Tudo quietas, tudo... E aí, irmã? Bora almoçar, irmã! Bora almoçar! Tá pronto ali! Isso aqui é a namorada do Rodrigo! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Ah, não? Você não falou isso, tio! Você não falou isso, tio! Você não falou isso, tio! O pai falou que... A Rainet tinha namorado! Mas nem não! É a... Meu nome é? A Adria! Ah, é a Adria! Ah, é a Adria! Ah, é a Adria! Mas ele namora sozinha, porque eu não namoro com ninguém! É a Clara! É a Letícia! Não, a Letícia do Pedro Tauan! É... 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 É moleque! Esse daí é pedreiro! É... É pedreiro! É pedreiro! É pedreiro! É pedreiro! Sete quilos, mano! É pedreiro! Eu conheço menino em fase de crescimento! Eu conheço menino em fase de crescimento! Ah, deixa eu botar aquele! Põe aí, Andria! Tem que prender com menino! Você não pode fazer! O meu filho tá em fase de crescimento! Ei, o refrigerante veio atrasado! Não vai fazer não, tá lá na geladeira. Tá, eu vou pegar. Eu vou postar no Youtube, depois mando o... Fala aí teu nome, pra ficar reclamado. Mas aí meu nome é Gordinho Caixas. Meu nome é Gordinho, aplico Caixas. E eu como demais, olha o prato de pedreiro. Pois é, eu falei pra ele lá ainda agora. Toma banho! Valmir Simpson, valeu, dinossauro. É o irmão do Jorel. Bora botar uma mesa aqui pros Tibos aí chegarem junto. Chega aí, Tibo. Quando eu tinha malária, eu tomei ela no chão. E aí? Agora aqui é a outra fila do SUS. Tio, vai com essa câmera pra lá, por favor. Ai, desculpa! Vou fora, bebê. Malária. É prato de pedreiro, menino. Com certeza. Essa faz é comer, menino. Sempre! Claro! E o seu nome, como é que é? Rairo. Estudando qual escola? SESC. Ah! A senhora tava com a Vitorinha, né? Isso. Ela quis sair de lá, ela quis sair de lá, a Vitoria. E a senhora quem é? Eu sou eu. É a minha princesa, a minha vida, a minha razão de viver. E aí, pessoal. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Senta aqui, ó. E aí, pessoal. Não, eu tô com muita perigo. Olha a minha camada, tá aqui. Sai daqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Um lugar aqui, ó. Esse aqui é top, essa cadeira aqui. Confortável, ó. Como foi, tem, irmão? Eu sou um bom, vai. Vou colocar lá pra dentro. Tá? Ah, tá. Ah, tá. Isso aqui vai ficar guardado daqui a 20 anos, 30 anos, quando você estiver formado. Vocês vão se lembrarem. Olha a minha turma daquele tempo. Mostrar com meus filhos. A tri tá na trás. Sai daí! Bota com alguém aí, por favor. Só um pouquinho. Os senhores não terminaram. A raiva. Namorado do Rodrigo? Não! É a área. Gente, eu não sou a namorada do Rodrigo. Que isso? Só ficante. Só ficante, né? Só ficante, né? Meu Deus do céu! Hummm! É não, fala a verdade. É o gordinho. Meu Deus do céu! Ela disse que quer, hein? Chegou na hora certa. Ei, ei! Eu vou pegar uma coisa. Dá um negócio pra mamãe beber. Tô esperando a minha filha botar. Dá uma coisinha pra mamãe beber. Mas é o que tu gosta? De beber mesmo, de verdade? Não, eu quero um café de refrigerante. Isso aqui é pra tu, tá? É, pode ser. É a cerveja que tem ovo de refrigerante. Não, isso aí, meu. Eu tô tomando refrigerante. Faz isso aqui, pega. Tá tomando na boquinha do teu papai. Tá quente. As colchonas de frango aqui tá top, ó. Com a razão, antes de comer, é eu. O pai nosso, é o amê. Mas não, eu já tô com esse café. Ah, é? É porque nós somos bons. Tudo? Mãe! Depois coloca pra ele. Depois coloca pra ele. Já acordaram ela. Porque ela queria comer lá, né? Pode ir? Ela tá com a mamãe, tá? Dá aqui no celular. A Leny leva. Pega bem! Acabou minha vida. Não, minha princesa, que eu tava gravando ali. Dá beijo pra mim de namorado. Tua minha namoradinha, né? Não vou botar calabresa, não. Tá bom, beijo. Tchau, tchau. Cadê o prato?